Agora ele, Lucas, Michael Felkis, o moleque é isso hein, moleque é lazarento hein, uou, de ponta, mais de 62 metros, agora vai ela, a irmã dele, ela também é zica, ela vai dar aquele picotau, e vai mulher, e vai, e acelera. Ah, pô de pé, mano, ai, segura aqui que agora eu vou mostrar pra ela, filma o pai, filma o pai que agora o pai vai, agora criou coragem, de linha medrosa, vai amor, ai, ai morreu, ufa, Tchau 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 Tchau